Eu já sei como é que eu vou terminar com a treta, Candrinha. Como? Vou chupar ela, mano, inteirinha. Até o talo. Que coisa absurda. Ô, como é que foi a música lá antes que você cantou? Paraíba masculina. Parasita. Parasita masculina. Pé macho, sim, senhor. Paulinho, eu tô chegando. Calma aí. Ih, começamos, filho. Já era. Olha que coisa mais linda esses garotos. Meu Deus do céu, olha isso. Esse aqui é o Gilson. Feio para caralho. É verdade. Um monte de pé de pimenta. Atrás é ideal. E você desligou a câmera. Que merda. Qual é, filha da mãe? Volta aí. Calma aí, nego. Esse é o Zumaque, o cara de caveira do Rainbow Six. Esse aqui é o Rodrigo Alies mostrando seu rosto pela primeira vez. Aqui, eu tenho máscara de cavalo sem nada. Exclusividade aqui no canal, beleza? Pera aí que o Zumaque travou agora. Botou a mão do Zumaque ali. E aqui é o Gil, só. Esse bigodinho de mano brau. Somou, rapaz. Só um recadinho rápido para todo mundo aí. Ó, eu tô gravando o Rainbow Six no PS4, tá, gente? Eu não abandonei o PS4, pelo amor de Deus. Para com essa palhaçada aí. Ah, gravei um vídeo no PC só. O pessoal falou, ah, já era. Não vai para o PS4, não grava mais no PS4. Meu Deus do céu, o pessoal não raciocina. E aqui, ó. Esse aqui é tudo vídeo que tá mostrando aqui. É tudo vídeo de PS4, ó. De 5K. Zoeiro para o Dorgas. O Dorgas que é tradicional, não pode faltar, né? É, ué. Esse aqui é vídeo do Pati, porque eu tenho que terminar de editar. Ah, a gente vai ver umas bobagens no Face que a galera... Vou pedir para a galera fazer lá e... Vambora ver a reação de todo mundo. Olha os caras como é que é feio, maluco, na moral. Tem gente que gosta, tá? Aham, eu sei. A Carol, né, por exemplo, coitada. Ah, o grupo Rememissivos da Depressão. O link tá na descrição, tá? Quem quiser participar, a gente vai fazer mais isso aqui. Eu não sei se o Rodrigo vai gravar isso aqui futuramente ou... Também não sei. É esse grupo aqui, ó. O melhor grupo do Brasil. Tá escutando? Tamo, tamo sim. Pera aí um pouquinho. Pega essa aqui. O celular caiu. Vai, 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 vai. O que ele vai fazer, mano? Não sei. É parasita, mano. Parasita é o novo meme da internet. Olha o nome do nosso Skype aqui, ó. Parasitas no Skype, mano. Esse aqui é o novo meme. Só quem tá no grupo vai entender a piada, maluco. Cadê as montagens que os caras fez, maluco? Você não sabe nem eu. Entendeu a referência? Sim, senhor. Montagem zoeira. Esse maluco aqui faz montagem toda hora, maluco. Vou mandar pra vocês aí o link. Só falar uma coisa, né, cara? Eu tô me fodido. Pera aí, deixa eu mandar pra vocês. Agora que eu entendi a piada, maluco. Burrice. Eu não tô conseguindo abrir a porra na conversa. Eu sou burro. Como? Eu sou burro. Tá bom. O burro não sabe nem que fica o chat do Skype, maluco. Que coisa absurda. Cala a boca, eu não sei. Eu não sei mexer. Eu sou da MSN. Da MSN, né, safado? Já troquei muita ideia com a sua mãe, tá? Por isso que a exclusão não quis ir pro TS. Não sabe nem mexer no TS, eu acho. Cara, deixa eu ver aqui mais um. Caralho, viado. Olha isso, véi. Não, e se liga na pancinha, cara. Os caras são muito bons, mano. É sim. Nossa, os caras pegam a foto minha, mano, pra me zoar, mano. Isso aqui é a foto minha, gente. É a foto minha antiga no Face. Olha se você vê a merda. Olha que desgraça, véi. Nossa, já tem 1h50 que a gente tá aqui só tentando gravar. O Lima também não vem. Tinha que achar daqui a... Nossa senhora, quem é esse? Sou o Douglas. Caralho, o que ele possui se apontar no grupo, maluco? Ah, eu não sei. Vamos ver a reação de vocês vendo o amigo do Rodrigo. O Gil, você é maluco, zé? Porra, Eto, mandou mal, mano. Que cara é essa, mano? Eu tô me sentindo com código, cara. O que ele possui se apontar no grupo, mano? Do nada. Demência? Dá a comparação aí, ó. O ET do ET e Rodolfo aí, mano. O Eto vai matar nós, mano. Esse é o Rodrigo fazendo Delivlog no grupo. Quiser ver mais, é só entrar no grupo. Tá lá. O Delivlog do Yoshi, mano. Por que eu tô fazendo isso? Sei lá, eu tô metendo louco. Esse grupo aqui, galera, tá metendo louco. Tá todo mundo metendo louco. Chega! Posso pesquisar já uns números pra gente fazer trote? Pode, pode sim, pode sim. Ô, Igor, esse o Gil já conhece, cara. Liga pra dois números de lugar diferente e deixa eles conversarem entre si, tá ligado? Ah, tô ligado. Não, não. Bora fazer? Você consegue fazer? Trote duplo? Bora, trote duplo? Bora! Eu vou só acabar com o de Skype, mano. Não, tipo assim, ó. Você vai ligar pra farmácia, vai ligar pra farmácia e depois pra uma pizzaria, supor, né? Coisa assim. Aí! Obrigado por ligar para a cantina. Caramba, já? É, ué. Boa noite. Boa noite, com quem eu falo? Irineu. Ah, qual o tamanho de pizza que vocês têm, André? Não interessa pra você, palhaço. Qual o valor? 500,00. Acompanha o refrigerante? Não. Tá, só um minutinho que eu vou chamar meu pai aqui rapidinho. Ele vai falar com você. Só um minutinho, tá? Alô, boa noite. Não. Você tem, como é que eu posso dizer? Eu tô com telefone registrado aqui, viu? Não, eu não tô passando o trote. Se tivesse passando o trote, eu já tinha zoado com a senhora. Tô falando sério. Eu quero saber dos ingredientes anotados na faixa do certinho. Obrigada por me dar para a... Pissaria. Oh, bem. Vocês estão muito, tem que fazer a ligação. Caralho, que estranho a ligação. Zumaque é burro, mano. Zumaque é burro, mano. Olha o Zumaque. Na hora que eu falei, se eu vou chamar meu pai, era pra você ficar calado. Era pra todo mundo ficar calado. Que o Rodrigo tinha botado alguém na ligação. E essa pessoa ia falar com essa pessoa que tem... Entendeu, mano? Ah, mano. Meu Deus. Ah, c****, motel Ingrid, boa noite. Boa noite. Eu queria falar com a Ingrid. Ela mesmo. Oi, Ingrid, boa noite. Qual é a suíte mais cara que vocês têm aí? 500 quilos. Amor, e aí, amor? Você vai querer ir? Não sei. Ah, mas você vai ter dinheiro, meu bem? Igor não era gay, nem era... Vai, a gente vai brincar bastante lá, amor. Ah, mas você vai arrumar meu cu? Ah, eu gravei porque ele era gay. Alô? Ô, eu tô trabalhando. Se você estiver falando sério, eu te atendo. Você não reserva? Hello, it's me. Alô? 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 Alô, meu maluco? Oi, pode falar. Alô? Não me tire de teto, vixi. Pode falar. Tem alguém me ouvindo? Alô? Já sei, mano. Pra alguém que esteja vendendo alguma coisa na VX, mano. Ô, véi. É uma boa. Ó, tem um cara aqui vendendo microfone, maluco. Aí, Rodrigo, é bom pra tu. Os caras estão me tirando. Olha o cara vendendo um PlayStation 2. Vamos perguntar se roda GTA 5, maluco. Bora! Alô? Alô? Boa noite. Boa noite. Boa noite. É que eu tô vendo aqui na VX, quer dizer, vocês estão vendendo um PlayStation 2? É você mesmo? Não, acho que você ligou errado. Ah, tem um número aqui. O número é 95? Não, não. O meu é 95. Ah, então deve ter ligado errado. Claro, informa. E fique o número e ligue novamente. Rodrigo, você trollou a gente, filho da puta? Não, ó. Olha o número que tá lá. Foi o que você pediu, pô. Não, mas foi o número mesmo, cara. Mas tipo, o cara falou... É o cara que trollou nós. Certamente que sim. É, ele que trollou nós. A gente foi trollar. Foi filho da puta, mano. Duas horas depois... Ó o Lima. Ixi, a mulher do Gilson chegou. Fudeu de vez! Hein? O Gilson pegou um palo ali. O Lima, cracudão, maluco. Ixi, coceu! Cara, vocês estão vendo a cara do Gilson? Caralho, o Gilson alamei na teta, maluco. Agora que eu vi. Que merda, hein? Oi. Então, eu tava pesquisando aqui na VX. Você é o da VX, certo? Rapaz do Barreto. Anúncio da VX. Opa, sou eu mesmo que fala. Aqui é o Rodriguinho. Eu não... Rodriguinho, aliás. Ô, Rodriguinho, pode falar, amigão. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Eu vou passar aqui pro meu pai, tá? Ah, beleza. Pai, atendente. Alô, bom dia. Oi, quem é? Aqui é o pai do Rodriguinho. Opa, pode falar, amigo. É, eu queria saber pra... Que tipo de pessoa que ele tá ligando, que ele tá querendo me passar aqui, essa ligação. Oxe, eu não tô entendendo. É referente a o que, amigão? Não, é que ele me falou que você ligou pra ele e ele me mandou falar com você. Eu acho que um colega de escola dele tá querendo bater nele, o seu pai do colega dele. Não, eu não tô... Eu não tô nem sabendo do que se trata. Uau, mano. É que meu filho tá falando que tem um... um moleque ameaçando ele na escola e falou que o pai dele ia ligar pra ele hoje e ele me passou o telefone e você que tá aqui conversando, irmão. Entendeu, mano? Ah, sim. Então tá tendo alguma coisa errada. Fala pra ele ver o número direito aí que eu não tô sabendo de história nenhuma dessa daí, não. Você mora onde, irmão? Pai, pai, não é ele, pai. Não é ele, pai. Isso aí é o que você mandou ligado ao LX, não é o... Mas o que ele vende no LX? Maconha. Opa, irmão, tudo bom? Desculpa aí, mano. É que tem uns problemas também que esse moleque tá fazendo passar aí. Ei, quanto é que tá essa parada aí, mano? Qual que é o que você tá querendo ver aí? Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Calma que eu tenho que entrar no site aqui. Ai. Pô, cala a boca aí, filha da puta. O cara desligou? Sim. Ó, deixa o like, deixa o like. A gente tá, ó... Deixa eu mostrar aqui as duas... Tá, ó... 48 minutos isso aqui, essa brincadeira aqui, mano. Então esse vídeo vai ficar bem curtinho pra vocês. E é sofrimento pra nós aqui. Sofrimento mais pra mim que vai editar ainda. Ó o Gil sozinho, bucetinha com a barriga. Então, beleza, galera. Ó, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, deixa o like aí. E se inscreve no canal desses quatro viados que tá aí. O do Lima e o do Gil é o mesmo. Então o link tá na descrição aí. Tamo junto. Deixa o like. Se inscreve se for novo. E valeu, moleque. Uh! Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti